Como parar de roer as unhas? O ato de roer as unhas, conhecido cientificamente como onicofagia, é um hábito que afeta homens e mulheres, que pode iniciar desde criança e persistir durante a vida adulta, e está muito associada à ansiedade e sentimentos de insegurança. Para deixar de roer as unhas, é recomendado controlar a ansiedade, que poderá ser a causa que está na raiz do problema. Entretanto, existem algumas dicas que podem ser seguidas para evitar este hábito. Mas antes quero pedir que, quem não for inscrito, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixem o like e compartilhem nas suas redes sociais. Bem, vamos lá. Primeiro, manter as unhas bem cortadas e leixadas. As unhas curtas evitam pontas, que servem de tentação, evitando o hábito. Além disso, manter as unhas bem feitas e pintadas, semanalmente com manicure, também é um estímulo a mais para querer manter as unhas bonitas e evitar mordiscar os dedos. Uma boa dica é andar sempre com um corta-unha ou uma lixa na bolsa. Caso surja a vontade de roer uma ponta da unha, o ideal é usar o corta-unhas ou a lixa para ir perdendo o vício. Dois, pintar as unhas com esmalte especial. Os esmaltes para deixar de roer as unhas têm um gosto muito amargo, que fazem com que a pessoa evite colocar os dedos na boca. Eles são incolores, servidos para homens, mulheres e crianças acima de 4 anos, e podem ser comprados em farmácias. Existem marcas diversas, como Dermaneio, Avontem, Mavala, por exemplo. Três, aplicar unhas falsas ou em gel. Cobrir as unhas com uma unha postiças ou unhas em gel, além de melhorar a estética, diminui o impulso de roê-las, porque a pessoa fica com receio de estragar aquela unha colocada e tudo, e vai evitar colocar na boca. Quatro, se distrair com uma bolinha anti-estresse. Adotar um hábito que substitua o de roer as unhas, como brincar com aquela bola anti-estresse, ou um elástico, por exemplo, são formas de ocupar a cabeça e as mãos com novas atividades, ao invés de roer as unhas. Cinco, mascar um chiclete. Principalmente nos momentos de maior ansiedade ou tédio, mascar um chiclete também é uma boa opção para evitar o vício. Existem os chicletes sem açúcar? Não tem problema nenhum. Seis, investir em um hobby. Encontrar formas de aliviar a ansiedade, como ouvir música, conversar com alguém, ou praticar atividades físicas. Por exemplo, pode aliviar a ansiedade e fazer com que a pessoa tenha menos mania e hábitos viciantes, como roer as unhas. Sete, fazer uma alimentação equilibrada. Em alguns casos, o hábito de roer as unhas pode ser uma consequência de deficiências nutricionais, como falta de cálcio ou magnésio. Por exemplo, o que leva a pessoa a roer a unha de forma a recuperar esses minerais. E por que se deve parar de roer as unhas? Por causa do surgimento de feridas na pele, dos dedos, nas cutículas, o que facilita a infecção por bactérias e fungos, deformações nas unhas, nos dedos, na pele ao redor, o que causa constrangimento pelos efeitos estéticos, aumento de chance de desenvolver problemas gastrointestinais, como gastroenterites e gastritis, dificuldade para realizar algumas atividades, como tocar um instrumento musical, desenhar, escrever. Por isso, as unhas devem ser mantidas, bem conservadas, para impedir o adoecimento pelo contato com micro-organismos. Então é isso aí, espero que gostem e até o próximo vídeo.